Aquele caso é um caso emblemático, causou uma certa expectativa da população com o trabalho da polícia, mas o crime foi solucionado. Numa multidão, durante um show, o autor aí efetuando dez disparos contra uma outra pessoa, que acabou vitimando, entrando em óbito. Esse disparo acabou atingindo, de raspão, uma criança, o braço dela, uma criança, e de raspão, uma outra senhora de idade. A Polícia Civil de Tearrica empreendeu diligência, colheu informações, ouviu testemunhas, instaurou o inquérito e, coincidentemente, na semana passada, o autor foi preso e outros dois identificados na investigação, que estariam também envolvidos nessa ação criminosa, foram identificados e foram pedidos da sua prisão preventiva, onde estão foragidos, porém, com prisão preventiva, e é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, a polícia já vai prendê-los, trazê-los até a cidade de Tearrica, onde permanecerão presos até o julgamento perante o Tribunal do Júri, haja vista que é um crime contra a vida.